História Tradição ABC É minha vida. Eu tenho 78 anos, com 5 anos de idade, o Jair e o JL. Para mim, o ABC é, como a Moniquinha falou, como o meu amigo carioca falou, o ABC é tudo. Às vésperas de mais um aniversário, a história do ABC passa por um momento conturbado. O Alvinegro ocupa a lanterna da Série B, com apenas uma vitória em 13 jogos. Será que o plot twist começa hoje, contra o Atlético Goianiense? Na primeira etapa, o clichê das últimas partidas. Posso dizer que aconteceu um momento de emoção. Essa chance de fora da área de Wallace. A única capaz de acelerar corações alvinegros que estavam esperançosos. Vai ser quanto o jogo? É 2x1 ou 2x0. E na segunda etapa, o sentimento era mesmo que o enredo poderia melhorar. Dito e feito. Depois dessa falta dentro da área no camisa 9 do ABC, o goleiro Diego foi expulso e a bola estava nos pés do camisa 10. A camisa que já vestiu grandes ídolos como a Alberi. Hoje é de Tony Anderson. E quem diria que por um momento, ele seria o herói que o torcedor alvinegro tanto queria para esse roteiro. Número 10 de canhota, Bateu Pinto! Universidade FM A pessoa que nos lutou, não viramos mais doido, serás sempre o mais doido. Mas a narrativa até o momento está contra o ABC. Depois da expulsão de Felipe Garcia e da falha de Simão, o final feliz foi por água abaixo. Em uma das únicas chances do Atlético na partida, aos 58 minutos da segunda etapa, David Braga deixou tudo igual no frasqueirão. E mais uma vez, nos acréscimos, a gente acaba entregando dois pontos. Se a gente for somar o jogo da Chapecoense, o jogo de hoje e mais até mesmo um empate com o Novo Horizontino, seriam cinco pontos a mais. Então a gente precisa ter um pouquinho mais dessa força mental. O famoso empate com o gosto amargo da derrota. Se o torcedor pudesse classificar esse capítulo da história do ABC, com certeza seria de terror. Porque a cada rodada só aumenta o medo da vilã terceira divisão ser a estrela no fim dessa trama.